A Lança Líder soberano dos templários Cavaleiro do nosso imaginário Do imaginário Olhando para o céu São Jorge na lua está Mondado em seu cavalo branco Uma batalha no mar Tão humano quanto nós Vencendo o seu dragão Mas tão divino para nós Santo de devoção Santo de terreiro, santo brasileiro Que aqui na terra traga uma batalha Tão difícil, tão atroz Contra intolerância, contra o desrespeito Contra a miséria, contra o preconceito Contra o genocídio e feminicídio Corrupção, racismo e qualquer distinção de gol Oh, chocidas madas Armadura de ferro Lutando por nós Contra o nosso orgóis Oh, chocidas madas Armadura de ferro Cavaleiro da flor São Jorge protetor Olhando para o céu São Jorge na lua está Mondado em seu cavalo branco Uma batalha no mar Tão humano quanto nós Vencendo o seu dragão Mas tão divino para nós Santo de devoção Santo de terreiro, santo brasileiro Que aqui na terra traga uma batalha Tão difícil, tão atroz Contra intolerância, contra o desrespeito Contra a miséria, contra o preconceito Contra o genocídio e feminicídio Corrupção, racismo e qualquer distinção de gol Oh, chocidas madas Oh, chocidas madas Armadura de ferro Lutando por nós Contra o nosso orgóis Oh, chocidas madas Armadura de ferro Cavaleiro da flor Sou Jorge protetor Oh, chocidas madas 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 Oh, chocidas madas